Olá gente, boa tarde. Olha só onde eu tô. Tô aqui nas lojas 100, ó. Vim aqui mostrar um pouquinho aqui pra vocês, porque eu sei que vocês gostam, né? Vou ver o que dá pra mostrar hoje, porque hoje já tá bem tardezinha já, mais de 5 horas já. Pausa o vídeo, viu gente? Gente, se vocês quiserem assistir com calma, porque hoje com calma não vai dar não. Tô aqui nas lojas 100, essa daqui é de Frutal Minas Gerais. 17 quilos é essa daqui, ó. Linda essa daqui, né? Preta também. Tá bom, tá? Tudo bem. Melhorando aqui essa imagem um pouco, assim tá bom. Olha que bonitinha essa daqui, hein, gente? Ó. Nossa, que linda essa daqui, olha só. 6.498, gente. É uma side by side. Linda. Olha essa preta aqui também. Olha só. Bonitas, né? Nossa, olha essa daqui também, olha. 7.948. Será que dá pra abrir? Nossa senhora, que coisa linda, olha. Que coisa linda. Olha. As corzinhas daqui, sempre igualzinhas as do folheto, gente. Estou aqui nas lojas 100, aqui em Frutal Minas Gerais. Essa mesa aqui, eu sempre mostro ela. Esse armário aqui, ele é bem popular. Eu já tive uma mesinha dessa daqui, ó. Sinto falta dela. 428. 428. Ela me atendia a minhas necessidades direitinho. Esse armarinho aqui, ó. Nossa, é ótimo esse armarinho aqui, ó. 428. Ai, que mesinha mais bonitinha essa daqui. Que gracinha. 1.368. Estou aqui nas lojas 100, aqui de Frutal Minas Gerais. Olha essa daqui também, 1.498. Nossa, a madeira parece ser boa. Olha a almofadinha, ó. 1.498 essa daí. Frigobar, 1.798. Fogãozinho aqui, ó. 1.818. Fogão, 2.288. Dá pra dividir também, viu, gente? 2.098. 2.098. 1.758. Olha o folheto. Esse folhetinho eu mostrei pra vocês já, hein. Dá até gosto, né, gente? Cozinhar nesses fogões assim, né? Olha a boca, que linda. Olha, olha essa daí. Esse aqui não tem aquele negocinho aqui, né? Aquela tampinha, né? Estou aqui nas lojas 100, aqui de Frutal Minas Gerais, gente. 1.378, esse aqui. Setembro de 2024 é o ano, viu? Olha esse aqui por 1.48, tá barato, hein? 1.488, esse aqui. 1.488. 1.498, esse aqui. 2.168, esse aqui. 2.598. Sempre fico olhando essas bocas pra ver se elas são resistentes mesmo. 2.798, esse aqui. Que painel mais lindo esse aqui, ó. Ripado. Tá na moda ainda, né, gente? O rack é 738. 1 a mais 11, de 70 e 40 mensais. E o painel aqui, ó. 4.98. 1 a mais 11, de 47 e 50. Olha que sofá mais lindo. Gente, não esqueçam de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. 2.378, esse sofá aqui. 1.928, esse sofá aqui. Tô aqui nas lojas 100 aqui de Frutal Minas Gerais, viu, gente? Que painel mais bonito esse aqui, né? 2.378, esse sofá aqui. 2.388, esse aqui. 998, esse aqui. 1.768, esse aqui. 618, esse aqui. Essas mesas, eu acho elas tão lindas, né, gente? 2.258. Olha que linda. Aqui tem vários ventiladores, né? Também nesse calor, né, gente? 3.388, esse aqui, ó. Olha o pezão ali, fortão dele, hein? 318, esse aqui, olha. Esse aqui, 298. 318, esse aqui, esse aqui, esse aqui é portátil, né? Tem um bem baratinho aqui, ó, de 174. Branco e preto. Tem um bem menorzinho aqui, ó, de 134. Panela elétrica, 228. Essa daqui é de 10 xícaras, 298. 728. 728, essa é a fritadeira. E essa daqui, 478. 418, essa daqui. Ai, que gracinha, essa daqui, gente, ó. 288, essa daqui, olha. Muito interessante, né? 3164, essa daqui, ó. 418, essa daqui. 138, 298. Grill, 318. Ótimo, gente, grill, hein? Purificador, 598. E esse aqui de baixo, 998. Esse aqui, gente. E esse aqui, 978. Panelas, 226. Essa daqui, ó, o tanto que ela é gigante. Grandona mesmo. 378, esse ferro aqui. Esse aqui, 358. 328. Esse aqui, ó, 298. Essas daqui, ó, as lojas sem aqui de frutal, Minas Gerais, gente. Olha o jogo aqui, ó. Foi 300, não tem que ir. 480, você perdeu. Vem, te dar pra descansar, tá aqui? Tu, lá, na festa, era de uma tarde. Oi. Eu vou te ir lá, ó. 408, essa daqui. Ah. Ah, esse aqui eu vou comprar uma. Essa aqui, ó. E mercadoria. 518 esse jogo aqui. Olha que lindo, gente, esse jogo. 668. Olha que lindo esse. 668. 618. Espremedor 104, tem um ali de 94, 114, 178, 162 essa daqui. 132, 154, 166 esse. Tem branco fechado? Estou aqui nas lojas 100 aqui de Frutal Minas Gerais, gente. Hum. R$338 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 Lindinho esses aparelhos aí, né, gente? Esse aqui está vendido já, ó Que gracinha, né, gente? Esse buffet, olha o buffet Ia falar hack, mas é um buffet, ó R$828 Que sofá mais bonito é esse aqui, olha R$3198 Nossa! Parece ser bem confortável também Gente, não esqueçam de deixar o like no vídeo E se inscrever no canal, gente Aqui é o caminho do pessoal Não posso ficar muito aqui, não Fogões Aqui tem alguns mais em conta, ó Tão bonitinho, gente, ó Tão bonitinho, gente, ó R$958 Esse aqui R$1268 Esse aqui Cooke Top R$898 R$1048 R$1048 Eu já tenho outro vídeo mostrando Eu já tenho outro vídeo mostrando Essas zeladas aí Desses zeladas aqui, viu Que lindo esse aqui Nossa, está até gosto, hein Que lindo Esse aqui tem até um lugar de pegar, ó R$3.998 R$3.388 Tem até essa daqui, ó Tem até o controle de temperatura aqui E aí E aí E aí E aí E aí R$ 3.958,00. Nossa, cabe bastante coisa aqui, olha. Gente, não esqueçam de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Ó, aqui, esse daqui você pega aqui do lado, ó. E é bom que a preta não vai sujar. Prateleira reversível. Ai, gente, geladeira eu queria ter uma, assim, grandona, assim. Olha essa daqui também, que linda. E olha que guarda-roupa mais linda esse. Ah, desse lado de cá tem um fogão. R$ 2.596,00. R$ 778,00. Esse aqui. R$ 2.228,00. Esse aqui. Esse fogãozinho aqui, R$ 1.168,00. Ah, os dois aqui, ó. Mesmo valor. Deixem o like pra mim no vídeo, hein, gente. Compartilha. Se inscreve no canal. Se puder hypar o vídeo, hypa o vídeo aí pra me ajudar, gente. Por favor. R$ 848,00. Esse aqui também, bem baratinho, ó. R$ 798,00. R$ 798,00, esse aqui. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Olha, a loja é bem grande, bem ampla. Espero que vocês tenham gostado de assistir o meu vídeo. Olha que sofá bonito. Essa parte aqui foi a parte que eu cheguei mostrando pra vocês. Já tá bem de tardezinha, hein, gente. R$ 2.898,00. 13 quilos. E essa daqui, 17 quilos. Deixa o like, hein, gente. Mostrei aqui as lojas 100 aqui de Frutal Minas Gerais, gente. R$ 228,00, esse faquilo. E esse aqui, R$ 218,00. Tchau, gente. Até depois. Curtam o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.